Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vlog de produção aqui do canal. E hoje, gente, eu vou fazer um lindo trilho de mesa usando essas cores belíssimas aqui que vocês estão vendo. Vou usar aqui, gente, o barbante número 6 na cor vermelho da marca Dubon, que é o barbante que eu vendo aqui na minha loja, tá? E também vou usar aqui, ó, o branco neve, perfeito, maravilhoso. São barbantes 100% algodão, super macios de trabalhar e bem limpinho, tá, gente? Vou usar esse aqui, ó, que eu já tenho aberto, trouxe de casa, que é o Anaterra, gente, que é o mescladinho da Dubon, tá? Esse aqui é a cor abacate e vou usar também essa sobrinha aqui, ó, de fio vermelho peludinho. Já tá confeccionando esse trilho, tá? As flores eu vou fazer nesse mesmo barbante aqui, vocês vão ver que lindo que vai ficar. E como que não precisa usar mesclado em tudo, né? Pode tá fazendo apenas com o próprio barbante que fica perfeito. Coloca um mescladinho, gente, já fica lindo e maravilhoso. Eu vou iniciar aqui essa produção. Daqui a pouco eu volto com essa peça adiantada. Mas antes, eu quero convidar vocês que ainda não são inscritos aqui no canal pra se inscrever, ativar o sininho das notificações, opção todas, pra vocês não perderem nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Vocês que já são inscritos por aqui, estão aqui me acompanhando mais uma vez, meu. Muito obrigada de coração por vocês estarem aqui. Não esqueçam de deixar aquele super like carinhoso e também deixar o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. Iniciando esse vlog aqui na loja, né? E também quero falar pra vocês, meninas, que têm interesse em adquirir os barbantes da Dubon. Comigo é só chamar no WhatsApp, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um link onde vai direcionar vocês diretamente para o catálogo do WhatsApp. Lá tem todos os valores, todas as informações que vocês precisam, tá? Decidindo lá o que vocês querem, coloca no carrinho e me chama que eu faça uma cotação de frete pra o seu CEP. Não esqueçam de mandar pra mim lá qual é o seu CEP, tá bom? E mais vocês, meninas, que querem comprar de bastante quantidade. Ivonete, eu já conheço essa marca, eu tenho uma loja, eu também quero revender. É só vocês entrarem em contato diretamente com a fábrica. Vou deixar também aqui na descrição o WhatsApp da fábrica, tá? Lá vocês podem falar com as meninas, pode falar que viu aqui no meu canal que vocês vão ser muito bem atendidas lá. Lembrando que direto da fábrica tem lá uma quantidade mínima. Você não pode estar adquirindo apenas 10 quilos de barbantes, vamos... Por exemplo, né? Tem que ter lá uma quantidade. Quando vocês entrarem em contato, as meninas já vão passar pra vocês qual é a quantidade mínima no dia que vocês entrarem lá em contato, né? Porque sempre muda, tá bom, meus amores? Mas, então, é isso. Vou dar continuidade aqui e daqui a pouco eu volto. Voltei aqui, meus amores, com a minha pecinha aqui, ó, já adiantada. Fiz as florzinhas. Deixa eu ver se... Ai, melhorou. Ó, eu fiz as flores, tá? Com o barbante número 6 que eu falei pra vocês, que eu ia fazer. E coloquei, gente, o mescladinho. Olha como que ficou lindo. Olha como que esse verde destacou aqui o vermelho, gente. Que perfeição que ficou, né? Ficou muito lindo. E eu coloquei a pérola dourada, gente, nessas peças aqui. Ó, eu vendo também, gente, essas pérolas aqui no meu, aqui na minha loja, tá? Olha como que é linda essa pérola. Toda douradinha, olha ali, ó. Ivonete Artes em crochê. Ai, que lindo, gente. Que chique. Ó, aqui tem o número do meu WhatsApp aqui, ó, na embalagem. Se você não sabe onde é a descrição, tira um print e depois me chama aqui nesse número, tá? E eu vendo aqui na minha loja, assim como também outras cores, tá bom, meus amores? Olha aqui, quantas cores lindas. Opa, agora clareou a imagem. Olha só, quanta cor linda, gente. Ó, tem bastante quantidade aqui de pérola pra vocês, tá? Tem agulhas, tem tesouras, tem esse fio maravilhoso aqui que substitui aquele bem caro lá, né, gente? Olha, bastante coisa aqui. Mas, enfim, voltando aqui pra nossa peça, então, já adiantei, ó. Fiz aqui os três squares, né? E agora eu vou dar continuidade aqui na minha peça. Olha só, que lindo. Já coloquei a minha pérola aqui, ó. Que lindeza, né? Então, bora lá. Vou continuar aqui e daqui a pouco eu volto e atualizo vocês. Provavelmente vou voltar com essa peça já finalizada pra poder pesar aqui. E estar mostrando todos os detalhes pra vocês. Olha só, meus amores. Finalizada aqui, gente, a minha produção, meus amores. Já está prontinho, totalmente finalizado, arrematado. Liguei minha balança aqui só pra mostrar pra vocês aqui. Eu vou colocar um caderninho aqui, gente. Olha, gente, coloquei um caderninho aqui, porque senão não vai dar certo pra pesar. Já tarei aqui. Ó, 493, 92. Diminuiu uma grama. 492 gramas, gente. De pura lindeza aqui nessa peça. Agora eu vou abrir esse trilho. Vou mostrar pra vocês aí quantos... É... Quanto foi a medida dele. Gente, a minha balança, ela tá terrível, gente. Teimosa. Olha isso. Não quer desligar. Vocês acreditam em uma coisa dessa? Pronto. É assim. Demora pra ligar. Quando ela liga também, ela não quer desligar mais. Mas é isso, meninas. Eu vou abrir agora essa pecinha aqui, ó. Tô aqui na loja, tá, gente? Ó. E eu vou abrir aqui, né? Que essa peça aqui é mais uma pecinha que eu fiz aqui para a minha pronta entrega. Mas eu acho, gente, que já vai embora, tá? Porque já tem cliente interessada. E vamos só confirmar ali pra ver se realmente ela vai querer. Que eu mandei a fotinha pra ela ali desse aqui. E também daquele outro, ó. Que eu tinha terminado, né? Eu já mostrei pra vocês aqui no canal, já. O vlog de produção daquele. E só... Eu acho que ela vai ficar com o vermelho, tá? Mas vamos ver. Depois eu conto pra vocês. Eu vou abrir a peça aqui e mostrar como que ele ficou lindo e maravilhoso. Olha isso, meus amores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a medida. Olha só. Está ali, ó. Zeradinho. E vamos caminhando devagar aqui pra vocês não ficarem tontas. Ó. Um metro e vinte, gente. Um metro e vinte de pura lindeza aqui nessa peça. Recolhi ali a minha fitinha, gente. Dei uma pausa aqui. E olha só. Mostrando todos os detalhes pra vocês. Olha que lindo que ficou, gente. Essa pérola dourada. A imagem está estourada aqui pra vocês. A cor, gente. Está mostrando aí um vermelho, assim, bem mais forte do que é, tá? O tempo aqui hoje não está muito bom, ó. Está nublado lá o tempo de chuva. E por isso que a imagem não fica muito boa, tá, gente? Olha só. Coloquei aqui, ó. A minha etiqueta dourada. Olha. Lá da Malagabia Oficial. Que linda, gente. É uma pena que a imagem hoje está muito ruim, gente. Nossa. Está bem, bem ruim mesmo. Deixa eu afastar um pouquinho mais, assim, ó. Dá pra vocês verem melhor. Mas olha só, gente. A perfeição dessa etiqueta aqui. Toda no dourado. Redonda. E fica perfeita nos trilhos de mesa, gente. Olha isso. Fica uma perfeição aqui. E eu coloquei esse fio peludinho aqui, ó. Que deu um charme especial nessa peça. Eu já havia colocado o peludinho naqueles trilhos que eu faço, gente. Que é retangular. E esse aqui eu ainda não tinha colocado. Ainda não vi se alguém, algum artesã, colocou já o peludinho nesse modelo. Mas, olha que lindo que fica. Eu resolvi colocar. E tem sido, assim, nossa. Muito lindo o resultado. Eu gostei bastante. Esse já é o segundo que eu estou fazendo com esse detalhe, assim, de pelinho. E eu estou amando aqui, gente. O resultado dessa peça. Olha só. Que perfeição. Deixa eu mudar de lado aqui pra ver se muda um pouco o meu, a cor. Mas, não, gente. Não tem jeito mesmo. Olha só. Que coisa mais linda. Ficou maravilhoso. Valorzinho de venda, Ivonete. Por quanto que você está vendendo um trilho assim, nesse modelo, com esse tamanho. Meus amores. Eu estou vendendo aqui esse trilho por cem reais, tá? Ele tem cento e vinte. Vocês viram aí, né? Ficou com metro e vinte. E eu estou vendendo ele a cento e vinte reais. Porque ele tem peludinho aqui, ó. E eu acho que fica perfeito aqui. Quando eu faço ele só normalzinho, assim, gente. Eu estou vendendo ele a noventa reais. Sem o detalhe de pelinho, tá? Mas, quando eu coloco aqui o fio peludinho. Que vocês sabem que o fio peludinho, ele é mais caro. E ele também, olha só. Dá, assim, um charme especial, né? Ele valoriza, então, mais aqui a minha peça. E eu consigo estar vendendo aí por cem reais. Claro que essa é a minha sugestão de valor. Não é o valor que você tem que vender e o seu trabalho. Se você acha que tem que ser mais caro, você pode estar vendendo mais caro. E se você acha que o preço está muito alto, que tem que ser mais barato. Nada impede de você também vender mais em conta aí, né? O seu trabalho. É o que eu sempre falo aqui pra vocês, né? Que eu faço aqui, né? Passo uma sugestão de valor para aquelas pessoas que estão iniciando, né? Para as meninas que estão iniciando. Que não tem aí uma noção, assim, de quanto pode estar vendendo a sua pecinha. Então, ela já tem uma noção aí pra não estar, né? Vendendo muito barato ou talvez muito exagerado o valor de venda, né? No mercado. Mas é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog de produção. Que eu preparei aí pra vocês com muito amor e carinho. Não esqueçam de deixar aquele super like carinhoso aqui pra mim. E deixar aí também o seu comentário. Dizendo pra mim o que você achou aí dessa pecinha. Dessa combinação de cores. E o que você achou aí dessa ideia de colocar aqui esse detalhe no fio peludinho. Nesse modelinho que é sucesso por aí. E aqui no meu ateliê também, gente. Então, é isso, meninas. Um beijo no coração de cada uma de vocês que me acompanhou até o final aqui desse vídeo. Fiquem todas com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.